Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como vocês já viram né, na thumbnail, já viram no título e estão vendo aqui na tela né, agora Sim, o conjunto oficial do Ezio está disponível pra todo mundo em Assassin's Creed Valhalla A gente tá vendo aqui um teaser né, da própria Ubisoft espanhola se eu não me engano E tá mostrando pra gente e tal, que a gente pode conseguir agora, quer ver ó, vamos... tem até música eu acho Aí ó É moleque, tá lá Beleza, aqui pessoal, como a gente já havia falado e pelo jeito tá comprovado mesmo ó A gente tem que jogar dois jogos de Assassin's Creed pra desbloquear esse traje Eu entrei aqui no Ubisoft Connect mesmo ó, na web E já mostra o traje mesmo pra gente, tá vendo aí ó Tá disponível ali, eu posso obter ele agora Deixa eu colocar na tela do jogo, só pra ver como é que aparece lá no Ubisoft Connect do jogo né Vamos entrar aqui, rapidão Vamos lá, só pra ver se lá também já tá disponível Se tiver GG pra todo mundo Só abrir dois jogos Assassin's aí que você tem instalado, se não tem já instala aí Vamos ver Ó, tá aqui ó Traje gratuito do Ezio Pronto Como eu já joguei recentemente né, dois jogos aí de boa Mano, já era velho Tá lá Recompensa entregue com sucesso, olha aí Então eu vou sair daqui Vamos dar uma olhada aqui então ó Cadê, 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 cadê Traje do Ezio, traje do Ezio, traje do Ezio Puta daqui Ah lá Tá aí mano O traje do Ezio Vamos colocar o Eivor Barbudaço Olha só Tá aí mano O traje do Ezio desbloqueado pra todo mundo Galera, é hoje Vamos ver pra cá Coloca aqui Ah, moleque Vamos lá na torrezinha Vamos na torrezinha A única coisa que eu acho uma pena É o que eu já comentei com vocês no outro vídeo né Pô cara, tanto traje da hora o Ezio tem E só colocam o do Brotherhood Eu acho que ficaria muito legal O do Revelations né Na temática Desse jogo né velho Mas ó, tá aí ó Opa, peraí Peraí O nosso mentor Ai que da hora Tá bonitão Disponível pra todo mundo Só acho uma pena Um pecado Isso aqui ó Isso aqui é um pecado Mano, olha como que fica zoado Essa Hidden Blade por cima Tá ligado Sendo bem Bem honesto pra vocês Ai, quer ver ó Peraí Deixa eu só Pula, pula Deixa eu ver se aqui dá pra mostrar Ó mano Ô caramba Ó, a Hidden Blade mano Ela teria que ser ali embaixo velho Igualzinho É no traje do Bazin Do Bazin 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 Eu aprendi com o André Melo Que foi o diretor de dublagem Do Desse jogo Calil, você fala Bazin Não é Bazin É Bazin Então beleza Bazin Bazin Desculpa aí André Então pra usar esse traje mano Pra não ficar esse negócio esdrúxulo aqui em cima Já que não arrumaram isso Na moral Você vai no seu inventário mano E Oculta isso aqui ó Que daí tá vendo ó Oculta Olha lá, tá vendo? Some Aí ó Agora sim Tá ligado? Agora sim ó Senão fica aquele negócio horrível mano Não faz sentido nenhum Tá ligado? Eu sei Esse traje por si Não faz sentido no jogo Mas enfim Né? Olha aí mano Tá lá Disponível pra todo mundo Já vou fazer minha thumbnail aqui Lembrando pessoal Que pra você usar o capuz Nesses 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 trajes Especiais né Você tem Obrigatoriamente Que tá com o capuz Equipado Lá no seu inventário Se por acaso Você não tiver um capuz Aqui Ou ele tiver É vamos tirar Só pra vocês verem Ó Tirei capuz Tá vendo? Aí já era ó Fica indisponível Entendeu? Então tem que pôr um capuzinho aqui Seja ele qual for Não importa Pôs um capuz qualquer Aí ele puxa Não sei né Vocês são muito mais inteligentes Que eu né Mas eu sofri pra caramba Eu não tava entendendo Por que ele não puxava O capuz Mas agora eu entendo Mano No geral É bonito O traje tá bonito E tal Mas eu ainda preferia O do Revelations Cara Eu tenho certeza absoluta Que todos vocês Também preferiam O do Revelations Que faz muito mais sentido Aquele manto Que ele tem né Uma sombreira De De pelo também E a calhar Certinho aqui Mas enfim Não colocaram Tá aí Bom pessoal É isso É rapidão Corre lá pegar O seu traje do Ezio Tá de graça Pra todo mundo E você não pode Perder essa oportunidade Beleza? Este vídeo Ele foi patrocinado Pelo ProPlay Uma empresa que desenvolve Energéticos Pra galera Gamer Assim como você Assim como eu Que precisamos Muitas das vezes Um gásinho extra Pra continuar O nosso gameplay Até tarde Ou mesmo no começo do dia Pra estar indisposto Toma um ProPlay Porque o dia Vai ser bem melhor E bem mais produtivo Tá? Sempre testo Sempre tomo Nas lives E dá pra mim A energia Que eu busco Pra não dar sono Pra ficar ali focado É muito bom O link Tá na descrição Dá uma olhada lá Com o cupom GamerLiu Você tem 20% De desconto E nesse mês Dos pais Comprando Você também ganha Uma coqueteleira Que é linda demais Siga o Liu Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios E conhecer os nossos bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau!